Quando você e eu anda no Espírito, se enche no Espírito Santo, nós vamos receber uma unção e uma capacitação para qualquer missão que se nos apresente. Glória a Deus! Nós precisamos, como igreja, crer que o Espírito Santo que está em nós, manifesta tanto os dons quanto os frutos. Dões para a realização. Os frutos é a semelhança com Jesus. Porque não basta que eu conheça as regras, que eu conheça os mandamentos, que me esforce, eu preciso das influências do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Você precisa do Espírito Santo para lhe ajudar a perdoar. Quem quiser viver livre, resolva a questão da sua relação com Deus e, consequentemente, demonstre para as pessoas que estão na tua alma. Como é que podes dizer que amas a Deus que não vê e odeia com irmão? Olha, tem umas pessoas que só... Elas querem que Deus age até elas, mas Deus já agiu e elas estão resistindo. Porque se Ele te deu o perdão dos pecados, se Ele te deu a salvação, se Ele te deu a regeneração, se Ele te deu a santificação, se Ele te deu a promessa de vida eterna, se o teu nome foi escrito no livro da vida, se Ele te arrancou dos vícios da mão do diabo, né? Ah, meu Deus do céu, você quer que Ele faça mais o quê? Não. Essa pessoa não pode ficar aqui. Essa pessoa, não, meu Deus, não vai fazer isso, não. Mas os crentes estão com uma dificuldade terrível, perdoável. Se você se encher do Espírito Santo, alguém que você olha com dificuldade, através do Espírito Santo você vai se compadecer. Meus amados, cheio do Espírito Santo, vamos ser o pessoal que perdoa, que vira a página. Vira a página do teu marido, vira a página da tua esposa, vira a página do teu filho. Vamos ser crentes dentro de casa, vamos ser crentes no trabalho, vamos ser crentes na convivência. Será que vocês estão ouvindo o Espírito Santo falar? Porque comigo é a palavra.